Fala galera, beleza? Começando mais um vídeo. Hoje eu já vou direto ao ponto, já vou mostrar todo o vídeo pra vocês. E é o seguinte, o Casagrande, novamente, o Casagrande, entrou numa discussão aí na data, na segunda-feira, antes de ontem, em relação à volta do futebol e acabou meio que discutindo com o Casagrande. O Casagrande não, com o presidente do Flamengo, Rodolfo Landim. O Casagrande sempre entrando aí em questão política e tudo mais, e aí questionando a volta do futebol. Então eu vou mostrar pra vocês exatamente agora e tirei a conclusão de vocês. Me permite falar um pouquinho antes? Posso falar? Claro, 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 caso. Boa noite, presidente. É o Casagrande, tudo bem? Tudo bem, prazer enorme, casal. Beleza, primeiro, são algumas partes. Primeiro eu concordo com o Júnior plenamente, eu também não concordo com a volta do futebol. A segunda parte é assim, a pandemia, o governo federal não tratou bem a pandemia. Nós não temos nem ministro da Saúde, nós queremos voltar pro futebol. A terceira parte tem que tomar cuidado com fake news, mas já estão tomando providências pra acabar com essa rede de fake news. Fake news, o senhor não pode entrar na fake news, a Globo não vai fazer novelas, só como o Dalvo falou. E por último, o senhor tá falando em nome do Flamengo, não em nome do futebol. Os jogadores do Flamengo estão seguros, a família dos jogadores do Flamengo estão seguras. O Flamengo tá dando as condições, o Flamengo testa, mas o futebol brasileiro não é só o Flamengo. O senhor não vai jogar, o senhor não vai dividir o campo e fazer titular contra a reserva e disputar um campeonato. Tem Vasco, tem Fluminense, tem Botafogo, tem os outros do Rio de Janeiro, aí tem o Campeonato Brasileiro, os de São Paulo, Rio Grande do Sul e tudo mais. Então, eu quero fazer, vou voltar à mesma pergunta que o Galvão fez, eu acho que o Júnior também tem curiosidade em todo mundo. Por que a pressa, presidente? Por que a pressa? Por que não pode esperar mais um mês ou dois? Por que não pode ter mais segurança pra se fazer isso? Qual é o problema, sabe? Tem que pensar em vocês também. É, porque o mundo do futebol não é só jogadores de 25 a 30 anos. Não, e tem outro. O senhor tem que pensar no Flamengo e em vocês também, porque se der alguma coisa errada, se der alguma coisa errada, o senhor foi o líder da coisa errada. Então, o senhor também tem que tomar cuidado com qualquer tipo de passo, se não tiver todo mundo em acordo, e principalmente, nós não temos o Ministro da Saúde, né? Mas tem que ficar de olho aí, ouvindo as atualizações dos óbitos, a atualização de contaminados, o pico está subindo, enfim. E nós não somos a Alemanha. Então, a minha pergunta, depois desse discurso, minha pergunta é, por que a pressa? Por que a pressa? Tá. Então, vamos lá. Obrigado pela pergunta, Cazão. Primeiro ponto é o seguinte. Eu não estou falando só... Eu acho que aqui eu estou representando o Flamengo, é verdade, eu estou falando em nome do Flamengo, mas eu tenho certeza de que eu estou falando em nome, vamos dizer assim, da grande maioria dos clubes, por exemplo, da Federação do Estado do Rio de Janeiro. A gente tem mantido contato direto, vamos dizer assim, com outros clubes do Brasil também. A gente tem um grupo dos clubes da Série A do Campeonato Nacional e eu posso te dizer que esse não é uma posição do Flamengo. Essa é uma posição, vamos dizer assim, se não da totalidade, eu diria da enorme maioria dos clubes. Do Rio de Janeiro, eu diria que, com exceção do Fluminense e do Botafogo, como vocês já informaram, e sendo que o Botafogo, mais ou menos, tá certo? Porque o Botafogo já vem participando mais e modificando um pouco, eu acredito, a posição dele. O Fluminense tem sido mais vermente na defesa dessa posição que você está também defendendo aí. Mas eu posso te dizer que é a posição dos demais, de todos os demais clubes, de voltar. E o Flamengo não está sozinho nessa história. Com relação ao problema do liderar, eu gostei do que você falou, mas eu quero te dizer o seguinte. O que o Flamengo faz questão de liderar é pelo exemplo, cara. É pela forma com que a gente se coloca dentro de campo. É pela gestão que a gente faz do futebol. Eu não quero ser o líder dos grupos, não. Eu não quero liderar nenhum movimento, não. De volta ou de não volta. A gente vai seguir a orientação das autoridades. A gente tem conversado, assim, extensamente com as autoridades, seja com o prefeito, seja com o governador. Até com o presidente da república nós vamos conversar, mas com o governador a gente tem conversado muito. Com o prefeito a gente tem conversado muito, tá certo? Temos conversado com todo mundo para tentar fazer tudo dentro do que está estabelecido dentro da lei. Claro que procurando fazer as coisas, tá certo? Da forma que melhor atendam também ao clube, ao futebol e à população. E a gente entende que fazendo da forma com que nós estamos fazendo, nós estamos fazendo de forma muito correta. Agora, quero deixar muito claro isso. O Flamengo quer liderar, sim. Mas o Flamengo quer liderar pelo exemplo, pela forma com que ele gere seu futebol, pela forma com que ele monta os seus times, pela forma com que ele resgatou, o ano passado, por exemplo, o orgulho dos rubro-negros de torcerem pelo seu clube. Isso que a gente quer liderar. A gente quer liderar um movimento de melhoria do futebol brasileiro. É isso que a gente quer. Eu não estou furando a fila, mas eu prometo que é rápido e o senhor também pode dar uma resposta rápida. Com essa última resposta, é só para não perder o gancho que o senhor falou que a grande maioria quer voltar? Por que ainda não voltou? O que impede de voltar? Qual é o jogo que está sendo... Quem está sendo o zagueiro dessa volta? Não. A razão de não ter voltado ainda foram as conversas que nós tivemos com as autoridades. Eu entendo que tem que definir a hora que vai ser possível essa volta. São os governadores e os prefeitos. Eles é que são, legalmente, inclusive, foi por decisão do Supremo Tribunal Federal, que a gente tem que fazer essa decisão. Então, a gente tem que conversar com eles. E eles estão avaliando os aspectos de saúde pública, os aspectos econômicos, os diversos impactos que essa pandemia está trazendo para a sociedade. E eles são aqueles que a gente elegeu democraticamente para tomar essas decisões. vão tomar as decisões e, até agora, não tinham autorizado isso. No momento em que passarem a autorizar, a gente vai jogar. Não, é muito interessante. Eu só pulei... O Noriega já estava com a mão levantada, parecia o aluno mais dedicado da classe. Não, porque acho que é uma boa reflexão depois dessa resposta. Não é só o futebol que vai decidir. Não é só o clube de futebol, os clubes de futebol que vão decidir. É uma decisão ampla para quando formos analisar o que aconteceu. O presidente falou que está conversando com o prefeito, com o governador e com o presidente. Nenhum deles é médico. Tem que entrar médicos também para resolver. Não, claro, mas é o que ele disse. Eles são... Tem que se preocupar com a saúde. Claro, claro. Ele diz assim, ele está conversando com esses eleitos e imagina-se que esses eleitos estão ouvindo as opiniões dos médicos, dos especialistas. Esperamos que sim, né? Esperamos que sim. Ô, Cláudio, acho que aí o Lali foi claro e me parece... Eu posso garantir a vocês que sim. Ele garantiu que sim, que está ouvindo que as pessoas estão ouvindo os médicos. Ele falou em relação ao que o Casa disse, o Superior Tribunal Federal determinou que as decisões partam dos governadores em relação aos seus estados e dos prefeitos em relação aos seus municípios. Então, é o caminho. Esse é um caminho normal. Eu continuo achando uma prestação. Não estou falando de treino do Flamengo não, a preparação sem protocolo é muito bom. Eu queria passar para o Júnior para ele entrar no papo. Afinal de contas, eu brinquei com ele hoje. Falei, falar de Flamengo, o Júnior só pode ser segundo se o Zico estiver no programa. Então, nós estávamos brincando sobre isso, porque até a torcida assim os escolheu, né? Não é, né, Léo? Mas aí eu vou ser primeiro, né, Cavalho? Como é que é? Como é que é, Léo? Aí eu vou ser primeiro, porque o Zico é intocável, cara. Então, faça a sua pergunta, Pepe. Você é o Pepe do Flamengo, né? Sou obrigado a concordar. Eu quero dizer o seguinte, acho que o treinamento, o protocolo do Flamengo, tudo isso, mas me parece precipitado pensar em voltar a abrir o campeonato. Porque tem estados que não têm condições nem de pensar nisso e existe uma preocupação, sim, na CBF. Eu não tenho esse apoio todo para voltar, não. Existe uma preocupação, até com um buraco que possa existir, terminando um campeonato que comece mais cedo e o início do campeonato nacional. Bom, galera, foi isso. Esse foi o vídeo, comenta aqui embaixo o que vocês acharam disso tudo, né? Não sei se eu concordo com a volta do futebol, mas se o futebol não voltar, vai acabar quebrando os clubes brasileiros, é a minha opinião. Então, não sei o que é bom. Todo mundo fala, ah, mas aí você tem que se importar com a saúde da pessoa, não sei o que, se não tiver saúde. Mas também, galera, se não voltar, vai quebrar os clubes de futebol e depois a gente não vai ter futebol. Mas, não sei, não sou especialista, não sou médico e eu não posso opinar em relação a isso. O que eu posso falar é que o Casagrande, ele sempre dá um pitaco político, alguma coisa. Ele sempre entra nessa questão política, sempre entra nessa questão de... Sempre entrou. Quando é para entrar, entra na questão política, assim, de defender o modo dele, como foi na briga lá com o Raí, com o Raí e não com o Caio Ribeiro. Enfim, sempre foi assim. Mas, cada um tem sua visão, cada um tem sua opinião em relação a isso. Então, comenta aqui embaixo o que vocês acham. Vocês acham que devem voltar o futebol, vocês acham que não devem voltar. E por que que devem e por que que não devem. Então, é isso. Valeu, falou, tamo junto, até mais. Abraço.